É preciso fazer uma canção A voz de um instrumento e a tua mão Que nos faça acordar Sim, meias palavras não bastam É preciso acordar É preciso mergulhar mais que mil pés Onde Netuno traça o rumo das marés É preciso acertar a direção dos pés Quando os velhos caminhos se esgotam Os tempos não voltam Não voltam Quando os velhos caminhos se esgotam Os tempos não voltam Não voltam É preciso alcançar outra estação Mesmo com sono, mesmo cansado, solto como um cão É preciso sol, a rua, a tarde, a multidão É preciso atravessar lá fora Um corredor, um rio da história e uma revolução O caos de uma palavra nova, um sim, não Que nos faça acordar Sim, meias palavras não bastam É preciso acordar É preciso mergulhar mais que mil pés É preciso mergulhar mais que mil pés Onde Netuno traça o rumo das marés É preciso acertar a direção É preciso acertar a direção dos pés Quando os velhos caminhos se esgotam Os tempos não voltam Não voltam Quando os velhos caminhos se esgotam Quando os velhos caminhos se esgotam Os tempos não voltam Os tempos não voltam Não voltam Quando os velhos caminhos se esgotam Os tempos não voltam Não voltam Não, não É preciso alcançar outra estação